Eu não sei quem precisa escutar isso, mas em Isaías 60, 22 diz assim Quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. A partir de hoje, você vai dormir em paz. Você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai descansar a sua alma e o seu coração. Porque Deus está no controle da sua vida. E na hora certa, no momento exato, Ele fará acontecer. Portanto, tira essa ansiedade do seu coração. Lança sobre Ele a tua angústia, o teu desespero, os teus medos e confia porque tudo já deu certo. Deus vai agir na sua vida. Ele vai entrar naqueles lugares onde você não consegue ir, naqueles problemas que você acha que não tem solução e muita gente vai ter que engolir. Porque quando Deus faz, Ele faz por completo. E não há nada e nem ninguém que seja capaz de impedir. Se realmente você acredita nessas palavras, você vai deixar o seu amém aqui nos comentários. Tome posse. Tome posse. Tomei pessoas. Obrigado.